Oi gente, mais um super vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Sejam todos bem-vindos. O nosso tema de hoje é por que ele não quer assumir você? Ele ou ela, logicamente, né pessoal? Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, você já sabe, pode combinar ou não com você. Por isso a importância de você participar das minhas promoções, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Com o WhatsApp você já sabe, é o mais conhecido do YouTube, 21-98-655-6776. É o único canal que te responde no mesmo dia, de 9h às 17h, tá pessoal? Resposta é essa, por gravação de vídeo, gravação de áudio, ligação de vídeo, ligação de áudio, tá? De segunda a sexta-feira, de 9h às 17h, tá? E outra coisa, faço e desfaço qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Então não perca tempo, participe. Energia da mesa hoje, tá? É da mãe Inhansã. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da mãe Inhansã na sua vida. A Inhansã faz tudo muito rápido, tá pessoal? Lembrando a vocês também que os oráculos, as cartas, né? Eu sempre preparo antes da gravação do vídeo pra não ficar aqui perdendo tempo, embaralhando, enrolando vocês. Peço que você compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga. É uma forma de você ajudar o crescimento do canal. E quando você faz, automaticamente, o que você faz volta pra você. Então não perca tempo, compartilha. Quem ajuda é ajudado. Vocês estão gostando do canal? Coloque aí nos comentários a sua cidade, seu estado, o país. De qual lugar você está vendo esse vídeo. Bom, o nosso tema é O que ele ou ela não quer assumir para você. Vou revelar agora o que essa pessoa não assume pra você. Então traz pra cá a sua energia. Vale pra todas as situações aqui, tá pessoal? O que que essa pessoa não quer assumir pra você? Preste atenção, hein? Cristal da cor rosa. Quatro de pausa. Essa pessoa não quer assumir pra você o quê? Não quer assumir que você é tudo o que ele ou ela sempre quis, sempre desejou. Essa pessoa tem um amor grande por você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer ter estabilidade com você. Caso vocês estejam juntas, essa pessoa quer ter mais estabilidade ainda, tá? É uma pessoa que vibra uma energia de estabilidade. Uma energia de amor a você que está vendo esse vídeo. E é uma pessoa sincera, tá? O quatro de paus fala que essa pessoa faz planos pra você, tá? É uma pessoa que faz planos com você ou planos referentes a você. Pra ficar menos confuso, eu vou ler primeiro pra você que está longe da pessoa que você gosta. Você que já teve relacionamento sério, já foi casada ou casado. Depois eu vou ler pra quem quer novo amor. Pra você que está separada, afastada ou afastada da pessoa que você gosta, essa pessoa faz planos pra te ver, faz planos pra se aproximar de você. Esse ser humano aqui gosta de você. É uma pessoa que está com mais compreensão das coisas, tá? E essa pessoa aqui tem uma vontade de ter ainda alguma história amorosa com você. O rei de ouros fala que essa pessoa aqui hoje vibra em relação a você uma energia de harmonia, tá? Essa pessoa não assume isso, mas quer uma harmonia com você. Essa pessoa vê em você uma grande possibilidade de vocês terem essa harmonia, de vocês poderem conversar, poderem voltar a ter uma amizade, tá? Essa pessoa vibra essa energia. Aqui eu falo, gente, esse ser humano aqui acredita que o caminho natural das coisas é uma reaproximação com você, tá? E essa reaproximação vem pra trazer bons momentos entre vocês. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você, não revela, tá? É um ser humano que não assume, porém sabe. Sabe o que quer e sabe o que deseja. O Sete de Copas fala que, em alguns casos, essa pessoa tem alguém, né? Essa pessoa aqui pode ter alguém, pode estar com alguém, mas não vive feliz. É uma pessoa que, mesmo estando casada ou casada ou morando junto, ou namorando uma pessoa, essa pessoa sabe que esse ser humano não é a pessoa que ele ou ela ama. E isso traz muitas dúvidas pra cabeça dessa pessoa. E essa pessoa sabe que tem que fazer escolhas. E essa pessoa está disposta ou disposta a fazer escolhas. Por quê? Porque não vive uma boa situação. Essa pessoa não está feliz. Essa pessoa aqui não esquece você. É uma pessoa que está muito presa ao passado que teve com você. Por isso tem esse desejo de ter essa reconciliação. É uma pessoa que, no fundo, no fundo, está triste e recorda o que vocês vivenciaram, entendeu? Esse ser humano não está bem. Pode postar que está bem, pode demonstrar que está bem. Como eu falei, não assume o que sente por você. Mas essa pessoa aqui não está nada bem. E você logo vai ter a certeza disso. Que o cigano está te falando, tá? É um ser humano que também, o orgulho fala muito alto, né? Porém, o 10 de espadas fala que essa pessoa vai separar, caso esteja casada ou casada, ou morando junto, vai se separar de alguém, tá? Essa separação aqui, gente, não demora, tá? Por que que essa pessoa vai se separar? Porque essa pessoa está triste, está se lamentando e está com sentimento de derrota. Ou seja, não vive uma boa relação. E quando não há uma boa relação, não tem como a pessoa manter. Ninguém consegue se enganar ou enganar alguém por muito tempo. E essa pessoa caiu em si, tá? E veja essa pessoa trabalhando duro para demonstrar para você que se arrepende de algo que te fez. O 10 de copas fala que essa pessoa ou vai lutar para recuperar a família que teve com você, ou vai voltar, vai lutar para voltar para ter uma família com você. Cada caso é um caso. Fato é que essa pessoa não vive uma boa relação. Agora eu vou ler para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve um relacionamento sério. O que essa pessoa não assume para você? Bom, essa pessoa não assume, tá? Que gosta de você. Essa pessoa não assume que não quer ser só seu amigo ou sua amiga. Essa pessoa não assume que faz planos te desejando, querendo ter algo a mais com você. Essa pessoa tem sim maldade com você. Maldade no bom sentido, tá gente? Maldade de ter relacionamento, entendeu? Essa pessoa quer você, essa pessoa deseja algo a mais com você. Então essa pessoa aqui está querendo ter uma estabilidade com você, tá? Não assume, mas não demora a falar com você. Eu falo para você, essa pessoa aqui acredita que vai ter bons momentos com você ainda, tá? Essa pessoa aqui vai sempre querer agradar você, vai sempre querer agradar você, vai sempre querer estar com você, ok? É um ser humano que não vai medir esforço para que isso aconteça. Essa pessoa aqui entende que precisa fazer uma escolha. Qual escolha seria essa? Essa pessoa entende que a escolha seria se deseja ficar só ou se deseja investir. E essa pessoa decidindo, está decidindo ou decidirá em assumir um compromisso com você. É uma pessoa que quer um relacionamento amoroso forte, entendeu? Essa pessoa está te avaliando, essa pessoa está vendo em você total possibilidade para poder ter esse relacionamento. É uma pessoa que está à espera do amor há bastante tempo e acredita que você pode ser o amor que ele ou ela tanto deseja. O rei de paus fala o quê? Essa pessoa aqui vai tomar força, coragem, vai se decidir para tomar iniciativa. Essa pessoa é uma pessoa que já terminou com alguém ou vai terminar com alguém para poder assumir você, ter um relacionamento. Ou essa pessoa vai terminar com essa situação de não revelar o que quer. Cada caso é um caso, por isso que eu tenho que dar várias alternativas, tá? Então, entenda, essa pessoa aqui quer investir em você. O 3 de ouros fala que é uma pessoa boa para ter um relacionamento. É uma pessoa que vai trazer transformação na sua vida. É uma pessoa que vai te fazer bem, tá? E essa pessoa chega com a finalidade de ter uma família com você, de ter um relacionamento sério. Então, não é nada imaginário. Não é nada da sua mente. Essa pessoa realmente vai seguir e vai querer um relacionamento com você. Forte isso, hein, pessoal? Para você que está solteiro ou solteira, essa pessoa é o amor da sua vida. Quais são as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas, ok? Bom, primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra Z. Segunda letra, a letra T. Terceira letra, a letra V. Quarta letra, a letra H. Quinta letra, uma letra F. Sexta e última letra, a letra K. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido. Caso nenhuma dessas letras combine, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas, tá? Coloque aí, três vezes o número sete. Agradeça a mãe Anção por estar trabalhando por você. Coloque a palavra gratidão nos comentários. E seja feliz. Tudo o que você quiser, você pode ter. É só acreditar na espiritualidade. Vamos agora para a opção dois, o cristal verde. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas e 17 horas, de segunda a sábado. Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Temos promoções também das consultas completas, tá? 30 minutinhos, aonde dá para resolver a sua vida legal. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Para você que escolheu o cristal verde, o que ele ou ela não assume para você? O que essa pessoa não quer assumir para você? Vou ler primeiro para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler para você que quer um novo amor, tá? Vamos lá. Cristal da cor verde. O que ele ou ela não quer assumir para você? Bom, vamos lá. Para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. O 9 de espadas fala que essa pessoa que está afastada ou afastada de você não quer assumir que está arrependido ou arrependida, tá? O 9 de espadas fala de arrependimento. É um ser humano que hoje vive um momento de muita angústia, não está bem, é uma pessoa que se sente culpado ou culpada por algo que te fez e se arrepende completamente, tá? Vibra uma energia de arrependimento total. O 4 de ouros fala que essa pessoa não assumiu para você naquele momento, tá? Que estava errado ou errada. Só que hoje essa pessoa entende que agiu com imaturidade, tá? Essa pessoa sabe que foi imaturo ou imatura e se arrepende totalmente, tá? E hoje essa pessoa entende que não te esquece de jeito nenhum. Depois que vocês finalizaram com esse afastamento, essa pessoa, conforme o tempo foi passando, essa pessoa, a ficha caiu na mente dessa pessoa. Essa pessoa entende que, entendeu ou entende que não está com você por culpa dele ou dela mesmo, tá? Você arrepende muito, muito. E essa pessoa não assumia isso naquele momento. Mas o rei de ouros fala para a gente que essa pessoa acredita ainda que ainda possa entrar numa harmonia com você. Essa pessoa tem sentimentos, pode ser uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? Tem sentimentos por você e tem a pretensão de agir, entendeu? Esse ser humano ainda quer chegar até você, ainda quer se desculpar, ainda quer lutar por esse amor. Claro que para alguns casos, não são todos os casos, tá gente? Então, entenda, essa pessoa se arrepende muito por algo que te fez, tá? Vai querer uma reconciliação sim, não perder o fogo nem a paixão. Você vai ter notícias dessa pessoa. Aonde essa pessoa que não assumia algo para você, vai assumir. Vai reconhecer o erro. Você vai ficar até muito feliz sabendo que essa pessoa hoje reconhece que foi ele ou ela o culpado de vocês não estarem mais juntos, tá? Essa pessoa tem muita atração física por você, tem muito amor. Só errou bastante em não demonstrar. Mas esse ser humano acredita que uma reconciliação poderia ajudar muito vocês. Uma aproximação. Por isso que essa pessoa hoje está com a visão totalmente diferente, tá? Essa pessoa está com mais clareza. Essa pessoa hoje vai se aventurar. Por mais que você possa criticar esse ser humano ou achar que não vai acontecer, para a maioria de vocês essa pessoa hoje está com capacidade de resolver qualquer problema e vai se aproximar de você. Mas de uma maneira com muito mais compreensão. Sabendo realmente o que é e o que deseja. E a espiritualidade através da mãe Ansan fala para você o seguinte. Essa pessoa é uma pessoa lenta. Tem gente que essa situação demora, já está demorando há bastante tempo. Porém, essa pessoa por estar com clareza, reconhece que foi o culpado ou o culpada, essa pessoa vai se dedicar a se aproximar de você. Eu sei que está demorando para algumas pessoas, para outras nem tanto. Porém, essa pessoa aqui não vai mais medir esforço. E vai sim se aproximar de você. Vai assumir coisas que não assumia para você. Essa foi a leitura para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Agora eu vou ler para você que quer um novo amor, para você que está conhecendo alguém, já conhece, mas nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. O que ele ou ela não assume para você? Lembrando, coloque três vezes o número sete. A palavra ativa a energia da mãe Ansan na sua vida. Bom, o nove de espadas fala que essa pessoa que você está conhecendo ou conhece, essa pessoa não assume para você o quê? Que se sente em dúvida se investe nesse relacionamento ou não. Se você vai querer ele ou ela ou não. Por quê? Essa pessoa é uma pessoa muito desconfiada. É uma pessoa que tem muitas dúvidas na mente. Por isso, essa pessoa, se depender dele ou dela para dar um passo, sem você dar um sinal, vai ser muito difícil. Então, a mãe Ansan fala para você, caso você tenha interesse nessa pessoa, para você dar o primeiro passo, dar um sinal, demonstrar para essa pessoa que você tem interesse, ou que ele ou ela tem uma chance com você. Aí sim, essa pessoa vai sair dessa zona de conforto e vai sim na sua direção. Aí vai assumir coisas que não vem assumindo. Vai assumir coisas que não fala para você. Essa pessoa é uma pessoa que é assim por quê? Passou por muitas coisas na vida amorosa. Entendeu? Teve gente que machucou essa pessoa. Então, essa pessoa para dar um passo é uma pessoa que tem muita cautela. É uma pessoa que tem muito medo de tomar um não, tomar um fora. Então, age com cautela. Para quem já está saindo com essa pessoa, ficando de vez em quando, essa pessoa vai terminar com alguém para poder ficar com você. Ou vai terminar com esse negócio de ficar só de vez em quando e vai assumir você. Por quê? O Rei de Ouros é uma carta que fala de estabilidade, conquista. Mensagens positivas e harmonia. Essa pessoa vai assumir um relacionamento com você. Essa pessoa vai revelar isso para você. E o Valete de Ouros fala para a gente que você vai ter uma notícia de estabilidade. Ou seja, sua vida amorosa realmente vai ter uma reviravolta aí. Essa pessoa demonstrando muita paixão, muita vontade de estar com você, revelando o que sente, o que quer, o que deseja. Amanhação fala que você vai começar a colher tudo aquilo que você queria no relacionamento. Tudo aquilo que você queria na sua área amorosa, chegando até você e agora chegando para ficar. Eu vejo aqui essa pessoa demonstrando muita atração física, demonstrando mais amor, demonstrando sentimentos. Tudo depois que você der algum tipo de sinal para essa pessoa. Aí, o Ais de Paus fala, início de relacionamento. Fala que você que está vendo esse vídeo aí, vai ter um relacionamento sério com alguém. Tudo depende do seu sinal. Aqui fala que você está, no momento da sua vida, com uma grande energia sexual, uma grande energia amorosa. Seus caminhos estão abertos para o amor. Coisa que não acontecia com facilidade, na sua vida amorosa, vai começar a acontecer. Agora as coisas vão começar a ir para frente. Por quê? A espiritualidade está te abraçando, tá? Então, você que está vendo esse vídeo, a espiritualidade, trazendo para você felicidade e prosperidade amorosa, em curto prazo de tempo. Eu, se eu fosse você, eu colocaria três vezes o número sete, a palavra ativar. Ativaria a energia da mãe lançando a sua vida aí, que está bom demais, hein? Coloque gratidão nos comentários. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, caso não combine com você, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? E participe das nossas promoções, as nossas consultas estão em promoção. Primeira letra é a letra Y, segunda letra é a letra X, terceira letra é a letra C, quarta letra temos a letra W, quinta letra é a letra U, sexta e última letra é a letra P. Letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, que não quer assumir para você o que sente, o que deseja. A espiritualidade, quando quer falar, fala, tá, gente? Não esqueça, coloque gratidão nos comentários, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo do nosso canal. Todos os dias tem vídeo no canal. Eu sou o Cigão Igor, gratidão!